Nos vales do Mucuri, Jequitionha, o comando das polícias fez um levantamento sobre o número de apreensões e prisões. A quantidade de ações cresceu. Armas, quantidade de drogas e veículos, mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pela justiça com o objetivo de desarticular quadrilhas. Alvos já monitorados foram presos. O resultado dessas ocorrências jogou para cima o índice de apreensões e prisões no primeiro trimestre deste ano em cidades dos vales do Mucuri e Jequitionha. Isso em relação ao mesmo período de 2022. É o que aponta um levantamento feito pelas polícias civil e militar em Tauflatone. De acordo com o balanço da PM, foram quase 48,5% a mais de armas apreendidas, cerca de 45,7% de pessoas presas pelo crime de tráfico de drogas, 38,5% de veículos furtados ou roubados que foram recuperados e quase 28,5% a mais de mandados de prisão cumpridos em 22 cidades da região nordeste. Já nos números apresentados pela polícia civil, saíram de circulação mais de 50 quilos de maconha, crack e pasta base de cocaína contra 35 quilos dessas mesmas substâncias apreendidas em 2022. As apreensões de armas cresceram cerca de 19% neste período com relação ao ano passado em 13 cidades. Esse aumento significativo no número de apreensões e prisões, de acordo com as polícias civil e militar, refletem uma intensificação nas ações de rotina e também de operações de combate à criminalidade no nordeste de Minas. Os registros, o aumento no registro dos materiais que nós apresentamos aqui agora, armas, drogas, não guardam relação necessariamente com a incidência criminal, mas sim com as ações desenvolvidas pela polícia militar. É claro que nós vamos ter um reflexo. É natural que a gente espere uma redução da incidência quando a gente tem uma atuação mais intensa, uma presença policial mais constante com apreensões de armas, drogas e pessoas presas, sobretudo ligadas a organizações criminosas. O delegado regional da Polícia Civil afirma que, apesar da concentração de apreensão ser na maior cidade do nordeste mineiro, as organizações criminosas têm buscado espaço em cidades menores. Olha, realmente, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, houve um aumento, quase dobrou a apreensão de drogas e armas na nossa região. Acredito que é uma prevenção mais qualificada por parte da Polícia Militar, investigações levadas a cabo pela Polícia Civil, e aí a gente conseguiu aumentar esses números na apreensão. Olha, infelizmente, essa questão das drogas, ela atinge hoje tanto os grandes centros urbanos quanto as cidades menores. Não é como no passado, em que você via isso nos grandes centros, mas as cidades do interior ainda eram preservadas. Hoje não. Infelizmente, o tráfico se espalhou também pelas pequenas cidades de Minas Gerais. O volume é maior em Teoflotone porque aqui é maior aglomeração urbana, então tende a ter uma circulação maior de usuários e apreensão de drogas. Então, assim, os nossos números maiores são em Teoflotone, mas a gente verifica a apreensão em toda a região da primeira Delegacia Regional de Polícia Civil.